E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal da Leona Hort, é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, olha só essa cena aqui, mano, a porta do meu amigo Tiago Reis, a porta do meu amigo Renato Garcia e a minha porta, rapaziada, a porta do Leona Hort. Gente, mano. Bom, rapaziada, antes de começar esse vídeo pra vocês, eu quero apresentar o site da Blaze. O que é o site da Blaze? É um site de investimentos, onde você pode fazer, sim, uma renda extra, uma renda muito alta, só que ele é pra maiores 18 anos. Então, rapaziada, vem comigo, vamos aprender. Rapaziada, eu já tô aqui no site da Blaze e como que você começa a jogar no site da Blaze pra ganhar seu dinheiro? Seguinte, primeiro de tudo, você vem aqui em depósito, vem depositar aqui. Mano, eu tenho vários meios pra você depositar o seu dinheiro aqui. Tem Pix, PicPay, tem cartão de débito e crédito, mano, tem boleto, só que o recomendado sempre vai ser o Pix, tá bom? E lembrando você, rapaziada, que o seu primeiro depósito, você ganha um pacote de boas-vindas de até mil reais. Por exemplo, se você colocar 300 reais, você ganha 300 reais de bônus, você ganha 600, tá ligado? Só que 300 é bônus. Então, mano, deixa eu explicar pra vocês como que funciona aqui. Bom, rapaziada, esse é o modo Crash. Tá vendo esse gráfico subindo? Ele é um multiplicador, tá ligado? Então, ele tá multiplicando 1.4, 1.5, 1.6 e você tem que tirar o seu dinheiro antes do jogo crashar. Ó, já tá multiplicando por 2. Mano, se eu tivesse entrado agora, meu dinheiro estaria sendo multiplicado por 3, tá ligado? Mano, esse aqui é o modo Crash. Agora eu vou explicar pra vocês o modo Double, rapaziada. O modo Double é muito fácil, rapaziada. Ele se consiste, mano, numa roleta que tem 3 cores. Tem a vermelha que multiplica por 2, tem a branca que multiplica por 14 e tem a preta que multiplica por 2 também. Bom, rapaziada, agora eu vou colocar, mano, uma quantia. Colocar 2 mil real, mano. 2 mil real aqui. Ai, mano, vou colocar no vermelho. Aqui embaixo, como vocês podem ver, rapaziada, tem uma sequência. É, tem vermelho, vermelho, preto, vermelho. Eu acho que vai cair no vermelho de novo. Então, véi, roda a roleta. Ai, meu Deus, vermelho, 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 vermelho. E se cair no vermelho, rapaziada, vai ser multiplicado por 2. Vermelho! Mano, eu levei pra cada 2 mil reais, tá ligado? Ó, vai subir aqui em cima, subir aqui em cima. Chama, filho, chama. Eu tava com 5, agora foi pra 7. Nossa! Chama, meu filho. Mano, então, muito rapidinho eu consegui multiplicar o meu dinheiro, tá ligado? Então, rapaziada, vamos pro Mines agora. O que é o Mines, Léo? Ele é como se fosse um campo minado, tá ligado? Como que funciona esse campo minado? Tem vários diamantes e também tem bombas. Você tem que acertar os diamantes e não pegar as bombas, tá ligado? Muito fácil. Aqui você coloca a quantidade de bomba que você vai querer. Eu vou colocar, mano, 5 bombas e eu vou colocar uma quantia aqui de mil reais, tá ligado? Eu não posso pegar bomba. Eu só tenho que pegar diamante. Então, vamos começar o jogo aqui. Vamos lá, rapaziada. Eu tenho que achar diamante. Diamante. Eu não posso pegar na bomba. Não posso pegar na bomba. Mano do céu, eu consegui 5 diamantes. Mano, eu já consegui multiplicar 3 vezes o meu dinheiro. Eu coloquei mil e já tô com 3, ó. Mano do céu, eu tô com 9 mil reais, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Esse é o site da Blaze, mano. É uma plataforma onde você pode ganhar bastante dinheiro. Na descrição do vídeo, mano, e também no comentário fixado. Vai estar meu código de bônus, tá ligado? Usa ele, mano, pra você fazer seu depósito e ganhar o bônus, tá bom? E é isso. Bora pro vídeo. O bagulho vai ser o seguinte. Hoje, Thiago, eu vou testar as 3 Porsches. Eu posso andar com essa Porsche? Pode, pode. Mano, eu vou testar as 3 Porsches, porque vai ser o seguinte. Mano, tem a Porsche do Thiago que... Mano, tem o seu jeitinho, tem a Porsche do rei, tem a minha. Eu acho a minha, assim, a mais bonita agora. Isso. Fala sobre a sua. Fala sobre a sua. Aceitou, aceitou. Não, a sua ficou muito bonita. Não, não, olha essa cena aqui, rapaziada. A minha é melhor de tanto. Mano, eu vou testar as 3 hoje, demorou? Pode falar. Mas são 3 de cor exclusiva. É, não, não tem, né? Não tem, acho que não tem mais bonita, assim. Tem menos feia, mas é bonita não. Não, olha, eu vou falar a verdade pra você. A Porsche do Thiago, mano, quando o Coronado fez ela, eu bodei na cor, mano. É, mano, a cor ficou muito boa. Ficou muito boa. A do Renato, mano, ele já comprou com a cor exclusiva. É. É muito mais caro por isso. Lava Orange. Lava Orange, eu acho que não tem, é difícil até eu achar uma plotagem que seja parecida com essa. Mas tem, tem igualzinha. Ah, então... Nossa, eu tenho que desgraçar, né? Ué, Tupan, o que tem? Tinha que falar, tinha que falar. Tá bom, não existe, gente. Não existe Lava Orange. É só dele que peguei. É só, é só do Renato. Obrigado, obrigado. Obrigado. Ninguém vai fazer igual, não. Mas hoje, mano, eu virei sobre isso. Mano, tudo que as nossas Porsches têm, tá ligado? Qual que é melhor de andar, qual que é mais rápido, qual que é mais veloz, qual que é mais bonita o interior? O que que você tá fazendo esse pedinho, bucha aí? Fala aí bem da minha Porsche logo. É? Eu tenho que nem falar de bem da sua Porsche, vai. De tudo, viado, tudo. De tudo. Você pode analisar aqui que todas essas duas que nós vamos lá. Eu vou fazer os comparativos, tá, rapaziada? De uma Porsche e outra. Olha a frente do meu carro. É igual isso. Não muda tanto, né? Mas vem pra traseira. Ah, a traseira muda? A traseira muda. Olha a traseira, viado. Ó. É, as duas é bonito, mas mano, é o diferencial e a traseira, tá vendo? Aham. Que é quase a mesma coisa, mas muda bastante. É, a traseira minha e a do Renato, por exemplo, é a traseira Ciclope, que ela... Ó, coloca nós três aqui. Tem o LED, né? Olha a traseira certinho. Vai, para aqui. Ó. Ó. Pode ver. Minha maior. Nossa, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. O que que muda entre uma Porsche e outra? Força. Força. Valor. Valor. Dono. Estética. Estética da do carro. Tudo, muda tudo, muda tudo. É, mano, de uma Porsche pra outra parece que é muito igual, mas muda várias coisas, de verdade. Porque a do Thiago, querendo ou não, é um pouco mais antiga, mas ela é a 991 Carreira S. Isso. A minha... Você não tá mijando o meu carro, né? Ah, tá, tá bom. Ah, você ia olhar. Tá, tá bom. Tá louco? A minha, rapaziada, ela é 2020, já é das mais novas, é uma 992. Carreira só, tipo, ela é uma carreira. Aqui, ó. Aqui é patrão, né, meu pai? Aqui é dono, dono de loja, dono de um monte de coisa. Carreira S, entendeu? Ali também, dono do patrão de carreira, sabe, não é uma coisa. Pela interna, da votação das três, exterior e roda, eu acho. É. Eu acho que ronco, mano. E o ronco quarto, o ronco meu ganha. Então vamos, então. O ronco dele ganha, viado. É, mas eu acho que a nossa... Mano, vai ser isso. Começa a carreira do seu, vai. Vamos começar pela entrada do Thiago, rapaziada. Marrom, marrom. Marrom, bambão. Marrom, bambão, bambão. É um marronzinho. É, entra. Né? Entra. Ó. Ela tem os mesmos opcionais, que é o Sport Cromo, que é o que vocês têm, de vocês, que é o mais legal, né? Que são essas paradas, o negócio no volante, tudo. O teto de vidro que muda totalmente o carro. Pois é. Entra aí, entra. Mostra o carro, mostra o carro. Tem teto que não é de vidro. Entendeu? Entendi, meu peixe. Ó, a entrada dele já não é caramelo. Você não tá mijando no meu carro, não, né? Ah, desgrama, Renato. Ah, é... O cara é bicho. Morrota. Nossa, Renato. Do carro. Mentira. Eu juro, eu vou gravar um vídeo. Ele tá mijando muito. Rapaziada, eu vou gravar um vídeo mijando na Ferrari do Renato. É um vídeo exclusivo. Olha, eu vou arrumar muito o mundo que quiser mijar nessa casa. Que dojo. Cara, você mijou um oceano de mijo aqui, liado. Nossa, Renato. Eu sofri o R8, ele migou o R8. Como é que você é dozão de mijo? Eu vi todo mundo que tiver essa casa que não mijou. E eu vou mijar em uma roda de cada Ferrari sua. A idade, meu, acabou de lavar. Ia ser mancado, hein? Nossa, Renato. É só lavar, liado. É água, mano. Eu tô tomando bastante chá que tá saindo branquinho. Tá saindo amarelo isso aí. Nossa, velho. Tá passando a experiência. Vai lá, Renato. Não, mas não tem muito assim da interna. A externa é mais bonita. Não, mas vai falar com o carro, porque o meu não é desse jeito. O meu não tem nem câmbio. O meu, galera, ele é um 2017. Então ele muda. A partir de 2020, entra as carreiras 992. Daí, mano, é toda digital. A minha, ela é meio digital e meio analógico. Isso, tem... O painel, por exemplo, não é digital, é analógico, mas... O painel, DVD, velocímetro, é isso. Mas tem ponteiro. O nosso não tem ponteiro, eu acho. Entendeu? Então, ele é meio analógico. O nosso tem, mas é digital. Tipo assim, ó. Você não tem ponteiro? Tem é digital. O carro que vocês é bem mais futurístico. Bem mais, mano. É muito... Pode ver, dá o zoom lá no painel do Thiago. Onde tem o câmbio, o dele é tipo desse tamanho. Isso, ó. O de vocês é pequenininho. E não tem aqueles botões ali, tá ligado? É tudo já no painel. Isso. É o que muda. E a buzina? Forte? Forte. Vamos ver. Mano, agora... Buzina é forte, hein? Buzina é boa. Buzina é boa. Mostra o seu, Renato. Vou mijar na Ferrarizinha. Renato, com o seu interior branco. O meu tem o interior branco com ardosa e giz. No caso, é giz aqui. Aqui é ardosa, aqui cinza. Volante de Alcântara. Volante de Alcântara com aquecedor, certo? Todo tecnológico. Olha aí. Olha a diferença da interna, né, mano? Olha como que muda. E, mano... Cintos vermelho, black, show, Ferrari. Ah, meu, já que você tá usando pó gloss. Hã? Mentira. Fiz... Pro gloss. Hã? Tudo velho, cara. O que mais, Renato? Vai entrar lá dentro, Thiago. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Só não é porque você... Acabei de pisar no mijo agora. Agora eu vou limpar o pé dele aí, querido. Ó, rapaziada, pode ver. O painel é todo digital. Não é digital não, mano. Ah, não, é. Só tem um ponteiro. Olha, igual o do Thiago. É. Ó, tem um ponteiro. O do Thiago tem outro aqui, na verdade. Porque aqui, ó... Vou ligar pra vocês verem. Ó, aqui tem ponteiro. Aqui é digital. E aqui é... Aqui é um... Hã? É de clicar? Não, né? Ah, digital não é a mesma coisa que estão aqui, né? É digital sim, burra. Aqui, o digitalzinho aqui, ó. Ele falou que é. Não, é. É analógico. O contagiro é analógico. Ah, então. O contagiro é analógico. Isso. Não tem? E aqui, ó, pode ver que não tem aquele tanto de botão que o carro do Thiago tem. Que aí já passa a ser tudo aqui já, ó, rapaziada. Deixa eu ver a roda do Thiago. 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 É verdade, tinha a roda assim. Ela parece a roda da M2. Nervosa. A roda do Thiago é bonita. Mas, na verdade, vai pra roda. Eu vou mostrar agora a minha interna. Que, mano... O Thiago tem limpador de farol. Você é carro velho. É verdade, meu carro velho. O Thiago tem limpador de farol. Verdade mesmo. A minha interna, rapaziada, é uma interna inteira caramelo. A do Renata já é um branco meio grafite. A minha é caramelo. Com aqui... Como chama essa cor aqui? Cinza? Essa do painel da frente? Cinza... Deixa eu ver. É, é um cinto. O volante é anel de Alcântara, tá ligado? Preto. Preto normal. É, preto normal. É, preto. É, o meu cinto é preto preto com a interna caramelo, tá ligado? Mano, essa é a minha interna. Vamos partir pras rodas? Sua roda é como? Igual a sua. A minha é 20. A de vocês é 21 e 20. Isso, isso muda nas Porsche. Rapaziada. A roda é opcional, né? Aquela roda é uma opcional. Não. O cara que comprou o carro lá no dia que foi tirar a Porsche, ele falou assim, eu quero com essas rodas opcional. Ah, as rodas que você tá, você fala? É. Mano, uma coisa que a minha Porsche e a do Renato tem é que as rodas da frente é 20 e as de trás é 21. É. Tipo a do Renato, a do... E o nosso tem escrito o Porsche no farol, né? O dele não tem lá. Não tem. É porque é batida, né? É porque foi trocado. É verdade, eu não tinha reparado nisso. Boa reparação. É, mano, é que nós tá fazendo uns cobertivos. Só aquelas brincadeirinhas do que tem, que não tem no outro carro, dá pra nós fazer isso. É, nós tá fazendo. Jogo dos sete erros. Sabe o que o do Renato tem que é mal caro e o nosso não tem? O brasão da Porsche no banco. Quer dizer, é caro, mano. O meu tem? Não tem. Não tem, não. Tem, olha lá, cara. O seu tem? Tem, velho. Tem bosta. Não tem. Lógico que não. É, porque eu acho que apagou. Ó, não tem, ó. Não tem. Por favor, corre a minha. O do Renato tem. Tá trancado. Tá o velho. E o do Renato tem o brasão aqui, ó. O do Renato tem o brasão aqui. O eixo de traseiro. Tem o que? Nossa, é verdade. A minha levanta a frente e quando vai virar, vira atrás. Igual o Golf. É verdade. É, isso tem isso aí, mano. E o meu não tem. Não que você vá usar isso, mas tem. Eu uso. Tá? Você não vai usar porra nenhuma isso aí. A Porsche falou assim, ó. Vem cá. Então, mano. Qual que é a interna mais bonita que vocês acharam aí? Da Porsche do Renato? Da minha Porsche? Ou da Porsche do Thiago, mano? Daniel. Sem pagar pau pra ninguém. É, tô melhor interna. Um cara aleatório aqui. Sem pagar pau pro Renato, vai. Caramelinho, caramelinho. A branca. É, a rãozinha interna. Sabe qual é a parada? Qual? Eu sou... Não é puxação de saco. O cinza giz. Isso aqui é o cinza giz, né? Tá bom, nós já entendemos. Eu acho maravilhoso. Baba uva. Maravilhosa. E a cor de carro. Baba uva. Cor de carro. Eu acho que tem. Eu acho que o meu tem cor de bagulho de trastante também. É, ela não tem. Mas sabe o que o Froot Lipe é muito importante? Pra quem mora em apartamentos de São Paulo, grandes centros, pra subir e descer de garagem, é a hora que você pega sempre. Cor de carro. O mundo pede. Vamos lá. Cor, eu vou falar bem a verdade. A do Thiago tá muito massa. Mas você teria? Não, você pode socar só a Porsche aqui. Muito louco, muito louco. Rapaziada, se você tivesse uma Porsche, seria dessa cor. Um verdinho meia boca, ele parece musgo. Ou, mano, um azul bebê. Eu teria um azul bebê, mano. É até bonito, um jato laranja. O policial, na hora de multar, qual que você multaria aqui, Marcos? Primeiro, qual que você multaria aqui, Marcos? Ele tá fazendo comparativo aí, primo. Ó, vou falar qual que eu multaria. Toda azul. Azul, porque essa aqui eu garanto. Essa aqui não tem como multar, porque tá no documento. Eu tenho documento. Ah, sai daí. Mostra que é azul agora. Eu vou mostrar, eu vou estregar na cara de um policial, hoje que meu documento é azul. Pera aí. Eu já não posso fazer isso. Eu já não posso fazer nada, meu Deus. Eu vou mostrar meu documento aqui, ó, senhor. Mostra, eu quero ver. Mostra, mostra. Pera aí que a gente vai dar a bola. Vai conversa de segunda-feira. Cadê? Mostra aí. Já demorou demais. Não, não, não. Cadê o documento? Cadê o documento? Enquada ele, enquada ele. Vamos pra cima aí, vamos pra cima aí. Vai, vai. Toma. Cadê o documento, Marcos? Você é um vagabundo. Olha o gemo, olha o gemo. Você é um vagabundo. Cadê o documento? Cadê o documento? Cadê o documento? O documento. Cadê o documento? Cadê? Essa vai ser palavra de homem. É o antário. Olha, chegou o chão barra da raça. Ih, lá vem, lá vem, lá vem. Baixa a cama, baixa a cama. Gente, mas comenta aí, mano. Qual dessas coisas é mais bonita? Tem nenhum assunto que eu tô vendo. Tem nenhum assunto que eu tô vendo. Eu tenho documento. Eu tenho documento. Tá bom. Viado. Olha aqui, Zoliva, nesse cara. Vai morrer. Mano, agora vamos ver a roda, né? O documento não é tão importante. Mano, a roda do Thiago, rapaziada. Tira essa rodinha, Thiago, que você é mais bonita de todas. As duas rodas eu acho bonita. Mano, a minha é igual a do Renato. Então, mano, eu acho que a minha do Renato ganhou. Eu acho que a minha é mais bonita. A sua é mais bonita? Eu gosto da minha. Qual que você gosta mais da roda? A roda do Thiago é mais bonita, mas a de vocês é maior, né? É. Isso. A de trás é 21. A sua? A dele. A minha é de... As duas da frente nossa é 20 e a de trás é 21. É difícil falar, né? É um conjunto bem bonito, né, mano? É, mano. É o verdadeiro significado de tanto falha. Exato. Sabe quando você coloca três manhas bonitonas? Pode jogar pra cima. O que cai no teu colo, você tá no lucro, pai. É, mano. Todas é muito bonita. Agora aqui, meu parceiro. Mas, ó, vamos colocar em conjunto, né? Tipo, ó, roda preta com uma pinça, né? É. Não, a do Renato já perdeu que não pintou, não gastou nada de dinheiro. É, não é pintou, né? Não gastou. Eu acho que é vermelho Ferrari. Não, essa é a cor que vem num carro. Nem liga pra ele. Essa aqui não é tão legal, não. Essa aí eu já vejo, é a original do carro. Tá bom. E agora pra finalizar, mano, vamos ligar todos os carros e ver qual ronco é mais bonito de cada Porsche, tá ligado? Mano, a minha. Eu quando eu ligar ela de manhã e ela tá friazinha, ela faz um barulho estrondoso, tá ligado? Ó, o Thiago já ligou a dele. Deixa eu ligar a minha. Mano do céu. Liguei. Rapaziada, agora é minha vez. O meu barulho é esse, tá ligado? Mano, o ruim da Porsche, eu não sei porquê, mano. Ela sobe, ó, é uma outra curiosidade. Ela sobe até 4 mil giros, ó. Tá vendo? Pelo menos... Ah! Esse cara. Esse cara. Não, mano, o som dela parado, o Vesca não é tão bom. É um Fusca. Olha, olha. Deixa o meu no Sport. Vou colocar o seu no Sport. Ó, agora do Renato. Eu acho que o seu é a mesma coisa que o meu. Deixa o meu no Natular. Ó, eu acho que o do Renato é a mesma coisa que o meu. O Sport. Ó, coloquei no Sport. Mas liga o... O que é isso? Olha o papai ovo? Os papai ovo vão? Olha, mano. Oi, vocês vão perder a boca ali na bola esquerda do Renato, não? Tudo papai ovo. Olha, mijou tudo aí. Perdeu até o brilho da minha foto. Nossa, chegou a ficar fosco. Ó, eu quero saber por que o seu também vai ter 4 no giro, né? Não tem como tirar isso pra ela limitar no 8? Tem. Vai lá, o seu Thiago. Pode virar. Tá bom. Nossa, vai estar tão gostoso. É salgadinho, né? O meu vai até 10 mil giros, viado. É nada. Por quê? Sei lá, esse carro é louco. O meu vai estar em 8 mil giros, ó. Olha, isso que eu queria. Ah, mano, ganhou. Ganhou. Olha. Nervoso, nervoso. Mas é legal. Mano, brabíssimo, rapaziada. O Márcio falou que o Renato ganhou no Ronco. É, o tempo vai desbloqueado. O original não vai. É, por que o seu vai até 8 mil giros? É, o Stage 2 foi feito, é assim. Eu vou fazer essa desbloqueação no meu, mano. Aí eu quero ver quem vai bater de frente. Porque, mano, o meu vai 3 mil giros. Obrigado por ter colocado os 3 carros e deixar eu fazer o Instagram. Então é isso, rapaziada, mano. Se você gostou desse vídeo, mano. A diferença desses 3 carros aqui, as 3 Porsche de casa. Mano, deixa muito like. Tem muita gente que tem dúvida entre essas Porsche, tá ligado? Tipo, pra quem vê, pensa que é tudo igual. Mas, mano, pode ver que tem uma leve diferença em cada uma. E é isso. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Valeu, falou aí. Fui.